O que todos querem é só separar nós dois Você é o que quero e vou continuar te amando E não tô nem aí para o que os outros vão dizer O que a gente sente ninguém tem nada a ver Todos ficam falando que eu não sirvo pra você Dizem que eu não presto e só me meto em confusão Querem nos separar e acabar com o nosso amor Tira você de mim, o nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar e tirar você de mim Eu amo você e não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Banda Batidão do Melody Sucesso! Pode ter certeza, sem você eu não sou nada Você sempre será o meu eterno namorado E ninguém faz ideia do quanto eu te quero O quanto eu amo você Eu sou um retrato de mulher apaixonada Pode ter certeza, estarei sempre ao seu lado Você é minha vida Você é minha vida, do início ao fim É tudo pra mim O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar e tirar você de mim O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar e tirar você de mim Eu amo você Eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Todo meu amor te dei, pra você Eu me entreguei só com você O meu mundo é azul E ninguém vai nos separar Tenha certeza, eu sempre vou te amar só com você O meu mundo é azul Porque eu amo você